Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima, tudo diferente, que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu virar o amor inteiro pelo meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. O amor, basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima, tudo diferente, que aquece e mexe com o coração da gente. Aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu virar o amor inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Aquece e mexe com o coração da gente.